Agora, eu perguntei pra eles da sua situação, eu queria saber de você. Em algum momento você caiu? Nunca caí. Você, no hospital, sabendo disso? Quando você sabia, por exemplo, que, ó, hoje é a estreia do Thiago, sem você, no Sorriso Maratal. Ele ficou assim. Firme. Cara, vou te falar uma parada, assim, eu tenho uma forma de enxergar a vida muito, sei lá, talvez diferente do que as pessoas imaginam, né? Um, nunca vi disputa, muito pelo contrário. Não, não, disputa não. A tristeza de você não estar lá, porra. Também não. Na verdade, o que eu vi era, tipo assim, eu comemorava o fato do Sorriso Maroto estar na estrada. Tá rodando, tá fazendo, tá vivendo. O Sorriso Maroto é muito maior do que qualquer um de nós aqui, né? O primeiro que a gente fez, uma parada do Brasil. Você ligaram pra ele. Eu liguei. Eu liguei. Você entrou em vídeo. Eu liguei. Não, não, não. Na verdade, na verdade, antes, o primeiro show aconteceu. O seguinte, eu tava no hospital, óbvio, e o Sorriso já tava fazendo, né, aquela sequência de shows ali, primeiro show no final de semana. Primeiro show. E eles foram pra uma cidade longe, foi Petrolina. Querida, Bahia. Sem ordem, não sei o que, né? Tava no Nordeste. Se juntou no camarim, toda equipe. Aí a galera fez uma oração e tal. Aí eu liguei pro Neto. Na hora da oração. Na hora da oração, sem saber. Sem saber. Na verdade, eu tenho uns times, né, os horários. Os caras tão juntos ali e tal, não sei o que. Então eu, cara, vou ligar pros caras aqui pra saber como é que tá e tal. Deixar uma energia. Eu liguei exatamente na hora que tamo todos reunidos de mãos dadas. Antes de subir o palco a primeira vez, hein? Fazendo uma oração. Aí o Neto olhou assim, pô, na hora que não é possível que tu tava mandando mensagem. Eu fiz um vídeo. Tava os caras todos no camarim ali e tal. Foda. Mandei uma energia. Eles mandaram energia pra mim. Foi muito emocionante esse momento, né? E depois eu fui meio que acompanhando show a show. Todo final de semana eu tava em algum show, mandando mensagem, aparecendo no telão. Alguma coisa acontecia. Ele fazia FaceTime no show. Você entrou com FaceTime, né? Não, tem vários. Tem vários. Tem vários. E eu comemorava isso. E eu vivia, na verdade, essa agenda do sorriso de uma forma muito intensa. Eles não queriam que eu ficasse assim, mas era a forma que eu tinha de conectar. Porque era tarde às vezes. Ele tinha que descansar. Então eu ficava me conectando com eles através da internet. Eu sabia as coisas assim através da internet. Descansar o caralho. Eles tentavam me chocando. Você só tá jogando videogame a noite inteira. Não, desculpa. Na época eu acho que o que mais ficava no WhatsApp era ele. Eu acabei com o caso de patrão em dois dias. Então eu ficava meio que monitorando eles pela internet. O WhatsApp dele tava online até o palco. Eu mandava mensagem, eu ouvia alguém fazendo vídeo ao vivo, entrava na live. Ó, tô aqui, tô assistindo ele e tal. Então eu fiquei muito tempo assim com um sorriso nessa conexão a si mesmo, a distância, que foi muito importante. Pra minha recuperação e acredito que pra eles na estrada, de certa forma. Porque era um feedback bacana saber que eu tava bem e vice-versa. Então foi muito legal. Então eu sempre via o Tiago como pra mim um fio condutor dessa minha conexão, sabe? Eu mandava muita das minhas energias, obviamente pra todos eles, mas muito pro Tiago conseguir tirar do público aquilo que eles esperavam do sorriso. O Tiago era o olhar que todos queriam, sabe? Ter atenção assim, peraí, cara, agora o que esse cara vai fazer? Então eu tinha muito dessa coisa de que o Tiago fizesse um show maravilhoso, que conseguisse entregar tudo aquilo que ele tava realmente com disposição de fazer. Foi muito legal, então quando via os comentários pós-show, caraca, isso você tá falando, caralho, eu fui no show do sorriso e vi uma outra coisa aí, mas eu vi uma coisa muito, muito legal. Falei, porra, beleza. Tanto que no Ribolta eu fui no Camarim dizer isso pra vocês, foi legal, foi legal, caralho, tu, porra, ficou do caralho, eu falei pra ele, eu falei, eu achei que não. Sabe o Tiago, o Tiago conseguiu fazer os quatro candango dançar no palco, velho. Esse é o momento que ele não precisava ter feito. Que ele conseguiu, foi ele que bolou essa merda aí, agora por isso que agora... Ah, o swingueira. O swingueira. Por isso que agora eu tô tendo que dançar, tá vendo? Mas sabe uma parada aqui, o Tiago é responsável da maneira rica, assim, e acho que eu nunca falei isso em público, assim, eu já falei pro Tiago, mas eu nunca falei pra galera, assim, e o pessoal tá assistindo. O Tiago foi tão importante pra mim, como, olha só, pô, tô falando aqui, sorriso maroto, por isso que eu tô falando, pô, sorriso maroto, uma banda de 20 anos naquela época, pô, tal, sei o quê. E tudo que o Tiago fazia, eu ficava olhando assim, caraca, mano, eu não sei fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. Eu aqui na minha... Melhorou você. Absurdamente. Se você olhar em vídeo, é que a gente acha que só tem um DVD registrado pós-Tiago, que foi o Ama. Mas, no dia a dia, no dia a dia, muito do que eu sou hoje... A coreografia do Pra Mim Não É, pegou dele, né? Tem coisas que ficaram na época do Tiago, e tem coisas que eu aplico hoje na minha forma de conduzir, a minha cênica no palco e movimentações e tal, que eu peguei do Tiago, vendo o Tiago trabalhar. Essa parte dele de TV e teatro, ajudou demais ele, inclusive pra decorar as músicas rápido, né? Que ele decorou, a gente... Pô, não acredito que tu tá decorando. Eu também já sabia, pô, ninguém, todo mundo sabe as músicas. Não, sabe, mas rica, tu decorar pra cantar. Sim, outra coisa, pode errar. Tu fica nervoso também, pô. Mesmo ele com a experiência, tu fica, não tem jeito. Pô, sei lá, quantas músicas? Diferente. A carreira inteira. Pô, é muita música. Eu concorri, né, que é uma pica. Tá maluco. A gente no aeroporto é muito diferente, cara, mas todo mundo na resenha. Não é o tom dele, o cara tem que... É, não é o tom, é muita coisa. É muita coisa pra decorar. É, não é o tom, é muita coisa.